Oiê, tudo bem? São 4h43 da manhã Estou saindo de férias Depois de um ano e meio na Argentina Trabalhando duro Mereço umas férias e meu aniversário também E vocês vão me acompanhar Bom, eu estou falando baixinha Porque eu moro numa casa Eu moro numa casa Então tá todo mundo dormindo São 4h43 da manhã Estou vindo aqui Pra pedir um carro Pra estação de trem Eu vou pra Mar del Plata Que é uma cidade Praiana aqui Da Argentina, da Provenção do Panavés Eu não conheço nada Eu ainda vou conhecer pela primeira vez E vou gravar muitos vídeos por lá E... Estou vendo aqui Eu pensei em de ônibus Mas essa região é muito feia Ali da onde eu vou pegar o trem Então... Tem que se cuidar, né meninas 414 pesos Tá saindo O carro até lá Acho que eu vou pedir E... É basicamente isso Vou pedir e a gente se vê Já, já Na verdade Me saiu 411 O carro já tá vindo Eu vou levar só uma mochila Dá pra ver Depois eu mostro bem O cara sabe Que tá fazendo muito frio Nessa cidade de Buenos Aires Que eu amo tanto Ouvinha E... A mochila Com... Na verdade São 3 dias de viagem Hoje é dia 17 Eu vou chegar 17 18 Um aniversário 19 20 Eu tô vindo embora Então não conto São 3 noites Mas tô levando muita coisa Porque vai que né Precisamos Bom Tô esperando Temos aqui uma menina Benenice Quero apresentar pra vocês Benenice 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 Benen Dá um oi pro pessoal Tá dormindo Coitada Benenice Benenice Ela tava dormindo comigo Na cama Coitada Tive que tirar ela Porque eu vou embora Eu vou embora Pra alguns dias sair Eu tô muito ansioso Meu Deus Deixa eu ver Se o carro tá chegando Pra eu poder Sair Já estamos aqui Em Constituição Que é o lugar Onde eu tomo o trem Até Madre Plata E já Aconteceu coisas Ódio Peraí que eu já conto pra vocês Tem que fazer fila Pra pegar o trem Amigo Já estou aqui sentado Esperando Peraí que eu daqui a pouco Eu gravo Tem muita gente aqui Mas eu queria contar O meu descontentamento Não sei se essa palavra Está certa Em português Meu Eu pedi o carro O cara demorou um monte E depois Eu cancelei E pedi de novo E me saiu o mesmo cara Ele me liga Fala Ah em oito minutos eu tô Aí ele coloca Que chegou E cancela Aí me manda outro E tira Tipo tinha me cobrado Lógico que eles vão fazer O reembolso total Eu fiz uma reclamação dele No aplicativo Porque Amada Por favor Quatro horas da manhã Fazendo essas coisas Não quer trabalhar Volta pra casa dormir Eu se eu pudesse Estaria na minha casa dormindo Mas estou indo de viagem Agora graças a Deus De feras Enfim Conhecendo Um novo lugar Estou aqui sentado São Cinco horas E quarenta e sete minutos O trem sai Seis e vinte e dois E tem que esperar Um pouquinho mais Assim que eu puder Gravo mais um pouco Já estou sentado No meu assento Amada é plata Assento quinta e dois Carro quinta e três Aqui você se vê bem Ai Que oração Estou Depois dessa Eu Eu sou uma pessoa Que É Ai como seria em português Isso Senhora Fica muito bravo Rápido São Cinco E Cinquenta e seis Da manhã Supostamente Sai Seis e vinte e dois E chega Meio dia E alguma coisa Aqui na passagem Não tem E é isso Agora Eu baixei Bastante coisa Para assistir Não sei se eu vou conseguir Ou se eu vou dormir Vamos ver Agora tenta relaxar Um pouco Porque É Viagens muito longas Me deixa muito agitado E muito ansiosa Mas enfim Aí vamos Maravilhada Depois de seis horas São Exatamente Seis e vinte e dois São Meio dia E nove Depois de seis horas Finalmente Estamos chegando Em Maravilhada Estou muito cansada Eu dormi um pouco Passei mal Estou ansioso E está fazendo sol Era sol que me faltava Eu pudei na praia Eu achei que eu não ia poder Mas amanhã shopping Então Enfim Vamos descer Chegamos Chegamos A Mar de Plata Estou descendo agora Do trem Não sei O que tem que fazer Vamos ver E tenho que ir Andando Até O apartamento Que eu aluguei Do Arpia Pim Eu vou mostrar Tudo para vocês Já quero tirar Essa máscara Eu não aguento mais Está fazendo sol Quero ir na praia Ai meninas Vamos lá Bom meninas Tudo certo Já passei Já estou aqui Na estação Agora eu tenho que ver Estou aqui na estação Agora eu tenho que ver Como que eu faço Para chegar Na onde que eu tenho que chegar Que diz que andando É muito tempo Mas eu vou andando Porque não tem outra Táxi E não gosto de taxistas De táxi Então Vamos ver Nos vemos no apartamento Ahá Ai finalmente Já estamos aqui Medidas No apartamento Que eu aluguei Airbnb Ai É um monomiente Em português não é assim Mas enfim Monomiente Que é um monomiente Vou explicar para vocês É um espaço só Mas tem a cozinha E o banheiro separado É muito bonito Aqui a cama Tem que Ai Peraí que eu já vejo Que eu já não lembro Bom vamos entrar Peraí Entramos aqui No apartamento Meninas Oi Tudo bom Entramos aqui Tem um sofazinho Faz A TV Que está passando O Peppa Pig Aqui a cama Eu já vejo isso O banheiro Que eu não entrei ainda Vou entrar agora com vocês Banheiro pequenininho Bonito Privada Bidê A A ducha Pra tomar banho Aqui Tomar banho O espelho Ai Muito bonitinho Né Bom Aqui temos uma mesinha Eu coloquei minha mochila Já minhas coisas Aqui O que que é isso? Há um armário Que tem Coberta Tudo isso E uma pequena cozinha Aqui Com uma geladeira Uma geladeira Não tem comida Devia ter comida Pia pequena E Um fogãozinho E O mais lindo A rua Aqui não dá pra ver a praia Meninas Mas tudo bem Não tem problema Vamos lá Aqui Peraí A minha vista Pra lá é o mar Mas daqui não dá pra ver Tem que andar bastante Ah Mas bem bonito Uma zona muito bonita Adorei Aqui Cascon Entre Buenos Aires E Tucumã Quem conhece Mar de Plata Quem não conhece Vou deixar Aqui o mapinha Mais ou menos Exatamente Onde eu estou Ali tem Infiltração Como que é em português Não me recordo Bom Vamos ver aqui A cama Que ele explicou Tem que tirar isso aqui Ai Vamos fazer com vocês Novidades Pra mim Peraí Ai Ups Ih Vai cair tudo Peraí 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 Ai meninas Me ajudem Peraí Deixa eu colocar aqui Ah Já Ó Já tem um lugar Onde eu vou gravar Aqui Deixa eu tirar essa máscara Aqui Levemente Por favor Vê se é uma cama Ah Ai meninas Que felicidade Tenho três dias aqui Um Anfitrião Muito legal Pastor Que ele chama Quase eu perguntei Que igreja Piada Ai gente É isso Aqui Ficarei três noites Depois eu coloco Preços Tudo Ai Estou cansado Viagem Seis horas de treino Passei mal Fazia muito tempo Que eu não passava mal Em transporte Mas Acreditado Né Agora O que eu vou fazer Vou no mercado Você falou Que tem um mercado Aqui Chama Toledo Nunca ouvi falar Vamos ver Nesse mercado Comprar algumas Coisinhas Para comer Nesses três dias Né meninas Vamos ver Se a gente Sobrevive Nesses três dias Aqui comendo Vamos ver E é basicamente Isso Bom Vou No mercado Comprar Volto Depois aqui Para vocês Vou tomar um banho E vou Para a praia Porque está fazendo Calor Entre aspas Aqui Para ele não é calor Isso Amanhã parece que vai chover Amanhã é meu aniversário Os dois de agosto Então É Tem que aproveitar E ir na praia hoje Que está fazendo sol Um dia lindo Então Vamos aproveitar Porque talvez Amanhã não dê Né Na verdade Eu não tinha pretensão De ir no mar Mas Já que estamos aqui Está fazendo sol Minha ideia das Vamos Então tá Vou no mercado Agora comprar Bom gente Estou aqui no mercado Não sei qual comprar Para três dias Coisas Muito simples Ah Cadê Tem um arroz Que eu compro Sempre Que é arroz De risoto Vamos ver Arroz de risoto Cadê 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 Vamos ver Arroz 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 De risoto Vocês vão comprar Comigo Vamos ver Ai gente Tá um dia Tão bonitinho E Eu quero ir na praia Para ver Conhecer Nova cidade Três dias aqui Tem que aproveitar Né Vamos ver Aqui Esse Que é o que eu gosto Risoto Quatro queijos Já cheguei No apartamento Bom Comprei Coisinhas Básicas Vou mostrar Para vocês Rapidinho Que eu tenho Que tomar Um banho E sair Já Porque tem Que aproveitar O dia Né Meninas Comprei Vamos ver O que eu comprei Comprei Uma coca-cola Dois litros e meio Essa comida Que eu comprei Tudo para os três dias Que eu vou ficar aqui Já comprei Tudo de uma vez Meninas Vamos lá Coca-cola 179 pesos Com 49 E Ai Tô com fome Sei como fazer Porque Não vai dar tempo De eu Cozinhar Uma Salsa Pomarola 80 pesos Essa Salsa Para macarrão Reguçona Eu estava Não consegui Comprar Na capital Tinha que Precisa Isso aqui É muito importante Gente Desodorante 239 pesos É carinho Aqui É Ah Para tomar Café Cereais Cereais 72 pesos Com 99 Risoto Eu amo Esse risoto Eu compro Todo dia Quase Em Buenos Aires Esse aqui Do Gacho De quatro queijos Comprei Dois Cada um É 182 e 49 Um ketchup Que eu vivo De ketchup Da marca Natura 85 pesos Um queijo Ralado 93 e 49 Um macarrão Essa marca É a minha Preferida 65 Com 99 Pesos Um leite Achocolatado Já Que é o meu Preferido Também Eu compro Ele sempre 249 Pesos Com 49 Centavos E Duas latas De atum 99 Pesos Cada uma Muito básico Menina Sim Porque A verba Tá muito Baixa E eu tô Tentando Comer O mais Sano Sano Possível Porque Eu quero Emagrecer Engordei Um quilo De novo Eu sei Gente Algo para Outro vídeo Pra gente Falar Bom Minha compra Total Deu 1628 Pesos Com 43 Centavos No Supermercado Toledo Primeira vez Que eu conheço Esse Toledo Hum Comprei lá E é isso Agora eu vou carregar O celular Vou tomar um banho Eu acho Eu tô pensando Porque Se eu for na praia Vou ter que tomar banho Depois De novo Então eu vou ver Se eu tomo banho Ou se eu como alguma coisa Do que eu comprei aqui Talvez o atum Com Não sei Ou eu como um cereal É isso Bom É Vou finalizar Esse vídeo Por aqui Dessa primeira parte Desse primeiro dia Das compras A chegada até aqui Mostrando o Airbnb E no próximo vídeo Talvez eu mostre Na praia E vamos ver O que vai vir Aí pro próximo vlog Se você gostou Dá o seu like Comenta Compartilha Não se esqueça De se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos E até a continuação Ai Tá me incomodando Até a continuação Dessa viagem Aqui Primeira vez Em Mar de Plata Logo Eu vou contar tudo pra vocês Quanto foi a passagem Como que foi Tudo Muito barato Viagem de trem Aqui Eu já tinha viajado Pra Córdoba Tanto que tem vídeo Aí no canal Pode buscar Pra vocês verem E é basicamente isso Um beijo Agora eu vou fazer Minhas coisinhas E nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau